Diga lá, isso é uma dormideira, né? Porque senão já tinha picado aqui, né? Fala aí, você. Você é bom de identificar a serpente. Olha, do rabinho. A coloração da pele. A cabeça e a linguinha. É uma dormideira, mas se não for... Mas se não for... Se não for, eu tô lascado. É uma dormideira, ó. Senão já tinha picado. Na dúvida, eu não mexo. Na dúvida, não mexa com as serpentes. Elas podem ser peçonhentas e te lascar, meu filho. Podem te lascar. Pode lascar o gato, lascar todo mundo. Ah, mas vai chegar perto? Pode te lascar, meu irmão. Se não for uma dormideira, te lasca. Olha a cabeça, olha o detalhe da cabeça aí, ó. Na hora de pegar o detalhe, ela tá indo lá na folha. Se as câmeras, é foda, viu? Ela gosta de uma folhinha, ó. Minha mão não tá escorregadinha o suficiente. É uma cobra dócil. Pra mim, se fosse pra mim criar uma serpente, seria as dormideiras. Porque elas são dóciles e comedoras de lesma. Elas não comem nem roedores. Então é uma serpente muito dócil. Ótima de se criar. Se fosse legalizado, mas não é. Esses animais são da natureza. Não posso criá-los em casa. Eles são da natureza. Nasceram pra ficar na natureza. São da natureza. A natureza necessita deles. A natureza necessita desses animais. Para o equilíbrio da própria. Então, como é que você vai tirar isso da natureza? Não pode. Você não pode tirar da natureza. Elas nasceram na natureza. Pra morrerem na natureza. Como tem que ser. Levoradas. Ou de velhas. E é assim que funciona. Entendeu? Vamos ver se nós achamos um cantinho bem confortável para ela aqui. E é aqui que ela vai ficar. Onde ela agora estava. Ela estava na terra. E com um pouquinho de folha por cima aqui. Escureceu. Olha isso. Olha. Se bobear, eu acho até uma lesa para você. Vai ficar no pé da castanheira. Tchau, amigos. Tchau.